Olá, amigos do Brasileirando! Aqui quem lhes fala é Romina e hoje temos mais uma aula de espanhol. Então, fiquem comigo! Antes de nada, não se esqueçam de deixar seu me gusta ou não me gusta, de se inscrever no canal e de seguir-nos no Instagram. Na semana passada, nós tivemos as primeiras aulas de espanhol do bloco Porto União do Brasileirando. E teve bastantes comentários, dúvidas e perguntas. Então, no bloco de hoje eu gostaria de responder aquelas dúvidas, ok? A primeira pergunta foi quando devo usar el ou el, com acento ou sem acento, sim? El, sem acento, é o artículo que antecede a um sustantivo, para referir-se a uma coisa. Ou seja, o televisor, o telefone, o zapato, o que seja, sim? Agora bem, ele, com acento, é um... Caramba... Ele, com acento, é um pronombre personal, sim? É o singular da terceira pessoa masculino, ou seja, quando nos referimos a uma pessoa, animal ou coisa, sim? Essa é a diferença. Vou dar um exemplo para que se entenda melhor. Por exemplo, ele, sem acento, usamos como... El sábado me vou a passear. Se me caiu o telefone ao piso. Ou... A mim me gusta o chocolate, ok? En esse sentido, se usa ele. Agora, ele, com acento, é quando nos referimos a uma pessoa, sim? Sem mencionar o nome da pessoa. Maria me disse tal coisa. Juan me disse... Então, seríamos... Juan seria ele, sim? Quem? Ele me disse que viria. Esse café é para ele. Nadie sabe de ele. Sim? Nos estamos refirindo a uma pessoa. Espero que se tenha entendido. Outra coisa que han perguntado é a diferença entre... Ola... Ola com H... E Ola, sim? Com doble L ou com L. E Ola, com H... E é ola do seuder. Ola! Ou ola, sim, é ola do mar. Em português, onda. E olha, ou olha, com doble L, é panela, ok? Então, essa seria a diferença, e tudo às vezes depende do contexto. Não em olha, tudo depende do contexto, não em olha, porque olha é a panela, mas olha de saudade e olha do mar, vai depender do contexto do que estão falando. Sobre a pronunciação da V, e a V, em português, tem diferença, mas para nós, em español, a pronunciação não tem nenhuma diferença. E é que, segundo a Real Academia Española, houve muita confusão, digamos, na época medieval do Espanyol. Também muita confusão na hora de pronunciar, então, a Real Academia Española, aí, por 1911, decidiu que não, que vamos deixar de insistir na diferença de sonido dessas duas letras. Então, hoje, não importa se você diz Venezuela ou Venezuela. Já vai depender um pouco do acento do lugar onde se fala, do sotaque. Por isso, também vai depender do contexto se eu estou falando de algo que é bello, que é bonito, que é bello, ou de um bello, que é um pelo, um pelo do braço, por exemplo, é um bello, ou um bello facial. Um se escreve com B e o outro se escreve com B, mas em espanhol não há diferença, assim que não se preocupe com isso. Me han perguntado sobre o sonido da R. Ah, a R é mais forte. Na realidade, sim, a R tem muitos sonidos, se vocês se ponem a pensar, porque tem a R e a R, e vai depender em que lugar está puesta a letra para saber sua pronunciación. Quando uma palavra começa com R, vai ter o sonido de R, por exemplo, ratão, rubia, rama. En cambio, se a R está solita, no meio da palavra, como câmara, como camarão, praticamente tem o mesmo sonido que em português. Se está antes de uma N, por exemplo, como carne. Se está antes de uma T, como carta. Em esse sentido, tem exatamente o mesmo sonido que em português. O que não temos em espanhol é o sonido da R. Ato. Agora não me saiu nenhuma palavra com R. É. Ato, cajo. Não, seria ra, to, carro. É um bom exercício para estar praticando. Um ra, re, ri, ro, ru. Alguém perguntou se estava bem dizer hola, tudo bem? Ou simplesmente hola, bueno? A verdade é que é meio estranho, te diré. Não usamos isso, sim? Em México, eu sei que eles atiendem o telefone assim, bom? Mas não é como um saludo de, eu te encontrei e, hola, que tal, como estás? Olá, bom? Não, não. Olá, estás bem? Tudo bem? Como estás? Isso seria o mais normal, digamos. A última dúvida, a última dúvida, sim? Me pareció muito interessante, porque até eu estava com uma ideia equivocada, sim? E é sobre a palavra México, ou México, em português, sim? A Real Academia Española resulta que recomenda que a palavra se deve escrever com x, 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 sim? Se escreve México, mas em espanhol se deve ler México, como se fosse com J não México México não é a forma correta de pronunciar em espanhol em inglês, provavelmente mas não em espanhol se conservou esse sonido para a X porque vem da época dos aztecas então é por isso que vamos dizer México, mexicanos, mexicanismo mexicanizado toda a família da palavra México aunque a escribimos com X ok? então amigos, essas foram as respostas para os comentários, tudo em espanhol porque a ideia é vocês também se acostumarem com o som do espanhol agora eu vou falar português só para me despedir mesmo e na próxima aula eu vou apresentar um tema sobre as apresentações como se apresentar então por favor me deixem aí seu like ou dislike se inscreva no canal siga a gente no Instagram e eu espero vocês no próximo programa para seguir as nossas aulas no quadro portugão tchau